Música Na última sexta-feira foi dada a abertura oficial da semana do município 2017. O bairro Santo Antônio foi o escolhido pela prefeitura de Iguatu para sediar os eventos iniciais. Lá aconteceu o hasteamento da bandeira, realização de serviços gratuitos e um mutirão de limpeza pelas ruas. Dentre os serviços ofertados houve participação de algumas instituições atuantes na cidade. A Secretaria de Assistência Social realizou pintura infantil. Estamos trazendo serviços da brinquedoteca, que é um espaço de assistência social para crianças de 3 a 6 anos. Trouxemos aqui pinturas de rosto, pinturas para as crianças colorirem e também diversas dinâmicas e brinquedos que nós oferecemos do espaço, trazendo a brinquedoteca como itinerante. A Secretaria de Trânsito e Segurança com o cadastramento da carteirinha para isenção de vagas de estacionamento para idosos. Então as pessoas idosas podem se caminhar aqui à nossa mesa, trazer sua documentação e a gente vai estar fazendo o procedimento. Tanto carteirinha de idoso, como também carteirinha para portadores de necessidades especiais. Então essa é a nossa missão hoje aqui. O tema da Semana do Município 2017 é o Iguatu Solidário, uma semana solidária. Quem foi o idealizador deste tema e por que vocês decidiram trabalhar nesse intuito aqui no município de Iguatu? Na verdade, esse tema foi um conjunto. Como eu falei, o Ednaldo não chegou para administrar o Iguatu só, o Ednaldo está ouvindo. Foi um conjunto de pessoas fazer um aniversário solidário. Essa ideia já estava na nossa cabeça lá no Natal. Quando a gente fez aquela festa de Natal que arrecadou alimentos, essa ideia já estava em mente. A gente pensava nesse momento distribuir cestas básicas sem o município gastar nada, com o povo doando e a gente redistribuir para os mais carentes. Mas não deu, porque todos os alimentos arrecadados na festa de Natal nós tivemos que destinar de forma emergencial ao hospital regional dia 2. Até porque não era aceitável um paciente e os acompanhantes estarem almoçando caldo de feijão. Caldo de feijão até clinicamente não é nem recomendável para paciente. Deixar essas pessoas com menos sofrimento possível. E isso só consegue se fazer através de um trabalho voltado à população. Os nossos secretários estão conscientes da responsabilidade. A semana do município de Iguatu tem o tema Iguatu 164 anos, aniversário solidário. E tem como foco a doação de alimentos e eventos festivos.